Ok, ok, mais uma dor de cabeça para a Lecha, hein? Além de enfrentar o escândalo, a separação do MC Guimê, por causa também do BBB, agora a Lecha, a funkeira, vai ter que arcar com as dívidas do ex-marido. Veja os detalhes. O mundo de Lecha está desmoronando. Ela viu seu então marido, MC Guimê, ser acusado de assédio em rede nacional. Mesmo assim, a cantora foi ao encontro dele quando foi expulso do reality no Rio de Janeiro. O casamento terminou. E agora a Lecha pode ter seu dinheiro bloqueado para pagar dívidas de MC Guimê? Não tá fácil, não. De acordo com o Splash Wall, Guimê foi condenado em um processo por não pagar as parcelas de um imóvel que comprou em Alphaville, bairro nobre de São Paulo, em 2016. A dívida ultrapassa os 2 milhões de reais. Além disso, o advogado da parte vencedora processou o funkeiro para receber os custos do processo avaliados em 421 mil reais. Ao Observatório dos Famosos, a equipe de Lecha informou que a cantora não possui essa dívida e que a grana não foi bloqueada. Cabe recurso. Guimê afirmou que a ex não tem nada a ver com esse débito, já que foi feito antes deles casarem. Porém, eles casaram em comunhão universal de bens. Isso significa que se o bloqueio movido pelos juízes for aprovado, Lecha e Guimê podem ser impedidos de receberem os lucros com os streamings das suas músicas nas plataformas digitais. Olha, eu acho que a Lecha tá precisando de uma benzedeira, viu? Porque que maré de azar que ela anda se encontrando depois dessa humilhação em rede nacional, ver fim de casamento, agora perder até grana. Agora sim, isso também é um alerta para famosos que têm muito dinheiro ou que têm uma carreira com muito dinheiro a vir, para eles fazerem um contrato prenupcial, deixar direitinho ali que todas as dívidas são separadas, os bens são separados, porque, olha, seguro morreu de velho, já diria minha avó, Flávia. Olha, eu vou te falar uma coisa. Mulheres, não se iludam, tá? Quando a gente começa, tudo é nosso, tudo é lindo, o que é meu é seu, não rola bem assim, depois quando a gente se separa, a conta vem. Então, eu acho ideal, sabe o que eu acho ideal de verdade? Eu com o meu casamento vou jogar aberto, é separação total de bens, o que é seu é seu, o que é meu é meu, e tamo junto no caminho, no meio do caminho, mas vambora, cada um fica com o seu e acabou, não tem encheção de saco, não tem briga, e aí também não tem essas dores de cabeça, né, Nelson Rubens e Fefito? Não, vocês falaram bem, mas tem as regras, né, do casamento, aquele negócio do comunhão, isso aí, medir bem, separação total. O problema da Leste é o seguinte, a advogada vai orientar ela, se ela não morasse na casa, já não teria que arcar com essas despesas, mas o problema é esse, entendeu? Vai saber como é que é o casamento dela, então, mas a dívida não é tão grande assim como se fala, é pena que ele saiu do BBB e ia ganhar o prêmio lá. 500 mil hoje é vida grande, mas eu ia pegar no pé do Guimê pra que ele pagasse logo, porque não tem coisa melhor do que ter nome limpo na praça. Mas o dinheiro que ia entrar do BBB, ele caiu fora. Ah, mas o caixão do BBB era 30 mil também, então ele já não pagava essa conta. Vamos ver se ele consegue depois.